A partir de agora, programa Paixão Lusa, o programa da torcida Rubro Verde. Aqui, o torcedor fica sabendo tudo o que aconteceu hoje na Portuguesa. Notícias, comentário, entrevistas e a participação do ouvinte. A maior resenha da Lusa no Rádio Esportivo do Brasil. Apresentação, Antônio Quintal. Olá, torcedor, torcedora da Portuguesa. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Paixão Lusa. A edição desta segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. Dia da mentira, mas aqui você só vai encontrar verdades hoje, hein? Se ligue aqui no nosso Paixão Lusa, começando mais um mês, começando mais uma semana, trazendo a você informações sobre a Portuguesa. E hoje a gente tem bastante tema a tratar por aqui, hein? É, movimentações no futebol da Portuguesa, novidades nesse futebol da Portuguesa, até no extra-campo. Traremos aqui informações quentes no nosso Paixão Lusa de hoje, sobre as movimentações do futebol da Portuguesa. Vamos falar também da comissão técnica aí, que já está também observando decisões aí, inclusive em outros estados, para tentar captar jogadores para esse time da Portuguesa. Vamos falar de mais uma despedida, mais um jogador que já se despediu, agradeceu, mandou aí um até logo, desejando sucesso e sorte. Vamos falar quem é que girou a catraca aqui, o mais recente giro da catraca. E, claro, também falaremos das categorias de base da Portuguesa, já que as categorias de base estão aí disputando amistosos, disputando jogos treinos, até porque estão para começar os campeonatos. Próximo fim de semana, a gente já tem o Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 em disputa, e na semana que vem já teremos o Sub-20 também em disputa. E o próprio futsal da Portuguesa, também já, nesse fim de semana, começando aí as suas competições. Então, assunto não falta para nós começarmos essa semana, começarmos esse mês aqui no Paixão Lusa. E eu começo o programa de hoje fazendo a você aquele convite que eu faço todos os dias. Se está nos acompanhando pelo Facebook, por favor, deixa o seu like na nossa transmissão. Se está nos acompanhando pelo YouTube, deixa o seu joinha, aproveita, confere se você está inscrito no canal Paixão Lusa. Se você não está inscrito, é muito fácil, muito simples, de graça, um clique só, você vira integrante aqui do canal Paixão Lusa. A gente sempre lembra das inscrições e dos likes, porque quanto mais inscritos, quanto mais likes nós tivermos, mais bem divulgados e disseminados nós somos pela plataforma, então contamos sempre com o seu like. E se você deseja colaborar mais ativamente aqui com o canal Paixão Lusa, você pode também se tornar um membro do canal Paixão Lusa. Do lado do botão de inscrição tem o botão Seja Membro. Clicou lá, você vai ver os dois planos em que você pode aderir para colaborar mais ativamente aqui com o Paixão Lusa. Você escolhe o plano da sua preferência e também se torna membro. E a gente agradece sempre a todos que estão aderindo, dia após dia, aqui ao plano de membros do canal Paixão Lusa. E, claro, você pode também interagir conosco, mandando a sua mensagem nos comentários do Facebook ou no chat do YouTube. Bom, eu já vou colocando a bola em jogo neste primeiro Paixão Lusa da semana, trazendo para a tela ele, claro, o dono da casa, nosso anfitrião e nosso mestre, professor Antônio Quintal. Boa noite, Quintal, tudo bem? Boa noite, meu caro Luiz Arantes do Nascimento, tudo bem? Começando o mês 4, primeiro dia útil do mês de abril. E já começando a semana com algumas notícias importantes em relação ao futebol da portuguesa. E também, nessa abertura da edição 2.219 do programa Paixão Lusa, nós temos uma notícia diferente, uma notícia importante, porque o Paixão Lusa agora... Eu podia, ultrapassando fronteiras, né? O Paixão Lusa vai aí abrindo caminhos pelo mundo afora. Então, nós temos, fechamos quatro parcerias com países tradicionais do globo terrestre. Falei bonito agora, hein? Nossa, agora? Agora foi caprichado. Então, eu vou pedir para o nosso querido Marconi, o rei do rádio, colocar uma mensagem que eu fiz em português sobre o nosso Paixão Lusa. Marconi, a primeira aí, por favor. Eu sou Antônio Quintal, dos canais Paixão Lusa, de YouTube e Facebook. E eu os convido para acompanharem a nossa programação diária do programa Paixão Lusa, ao lado do Luiz Arantes do Nascimento, do nosso Gabriel Fernandes, o Gabi Lusa, do Arthur Marim, conta pra mim, e também do Marconi, o rei do rádio, além do Cristiano Fukuyama, o nosso Valdemar de Brito. Todos os dias, a partir de 20 horas, levando ao conhecimento de vocês as principais notícias da Portuguesa de Desportos, o único clube sem rejeição no Brasil. Contamos com a sua companhia, com a sua audiência. Até lá! Só que, quando isso saiu do âmbito do território nacional, o primeiro país fez questão que a mensagem fosse gravada na língua local. Então, nós fizemos para a Rádio da França uma mensagem em francês. Solte aí, Marconi, por gentileza. Eu sou Antônio Quintal, das redes sociais Pecchão Lusa de YouTube e Facebook, e eu convido a seguir a nossa programação do programa Pecchão Lusa, ao côté de Luiz Arantes do Nascimento, de nosso Gabriel Fernandes, Gabi Lusa, de Arthur Marim, raconte-moi, e também de Marconi, o roi da radio, assim que de Cristiano Fukuyama, nosso Waldemar de Brito. Cada dia, desde 20 horas, nós informamos das principais nouvelles sportivas portugaises. Nosso clube é o único ao Brasil a não produzir de rejet. Nós contamos com a sua companhia e a sua audiência. E, conforme foi combinado, nós enviamos a nossa mensagem também para o território italiano, para a Rádio, que também solicitou uma mensagem em italiano. Vamos a ela. Eu sou Antônio Quintal, do canal Pecchão Lusa, do YouTube e Facebook, e convido a seguir a nossa programação jornaliera do programa Pecchão Lusa, com a Luiz Arantes do Nascimento, ao nosso Gabriel Fernandes, a Gabi Lusa, a Arthur Marim, raconte-me, e também a Marconi, o re da radio, oltre a Cristiano Fukuyama, o nosso Waldemar de Brito. Ogni giorno, dalle 20.00 a 0.00 in poi, ti portiamo le principali notizie dello sport portugese. Siamo l'unico club in Brasile che si impegna per la sostenibilità. Contiamo sulla tua compagnia e attenzione. Grazie per seguirci. Arrivederci e a presto. E a mensagem que foi endereçada à rádio italiana. E, como nós temos o nosso Cristiano Fukuyama, nós também mantivemos contato com a emissora nacional de Tóquio. Vamos ouvir a mensagem em japonês. Eu sou YouTube e Facebook no毎日 no schedule oご案内します. 毎日, 20時以降に ポルトガルのスポーツ の主要なニュースを お伝えします. ブラジルで唯一の 拒否されていない クラブです. Aなたの会社, あなたの視聴者と 一緒にいることを 楽しみにしています. それまで 私たちの Muito bem. E para fechar o primeiro pacote, nós mandamos e enviamos a mensagem solicitada pela BBC de Londres. Vamos ver em inglês a mensagem. I am Antonio Quintal from the Paixão Lusa channels on YouTube and Facebook and I invite you to follow our daily programming of the Paixão Lusa program alongside Luis Arantes do Nascimento, our Gabriel Fernandes, Gabi Lusa, Arthur Marim, Tell Me and also Marconi, the King of Radio, in addition to Cristiano Fukuyama, our Waldemar de Brito. Every single day, commencing at 8pm, delivering to your awareness the primary news of Portuguese sports, the Soul Club without any form of rejection in Brazil. We rely on your presence, on your viewership. Looking forward to seeing you in that location. as mensagens solicitadas, né? É o Paixão Lusa. Tive que pegar até um lencinho aqui, Quintal, que eu tava rindo tanto aqui, que olha... Meu Deus, essa foi... essa foi surpreendente. Não sabia desse seu dom, Quintal, de falar... Quantas línguas aqui? Cinco línguas diferentes, né? Quatro, quatro, né? É, com o português, sim. Não, português não, com o português eu não falo legal, então... Fluente só as quatro. É, e depois a gente... Claro que em contatos com a emissora nacional de Moscou... Né? Agora isso vai proliferar, né? Agora isso vai crescer. Agora vai, agora vamos pro mundo afora aí, né? Todo mundo vai querer. Muito bem. Dito isto, diria o poeta, né? Vamos para a sequência do programa. Puxa aí. Vamos. Vamos, porque olha, nosso chat aqui tá explodindo as pessoas aqui, obviamente, que de queixo caído com esse dom do Quintal de falar diferente. Olha, foi boa. Muito bom. Vamos em frente, então, Marconi. Vamos pra nossa primeira atração, porque a gente começa em português, com uma homenagem. Então, eu pedi pro Marconi a nossa primeira vinheta do Paixão Lusa de hoje. Paixão Lusa e a homenagem do dia. Portuguesa! Bem, a homenagem do dia hoje, ela vai para Urubatão Calvo Nunes. jogador, depois técnico de futebol, Urubatão. Ele que é carioca, ou foi carioca, nasceu em 31 de março de 31. O aniversário do Urubatão teria sido ontem, mas, porque não temos o programa aos domingos, a gente traz para a segunda-feira. Ele foi treinador da portuguesa em 77, 78, substituindo o Otto Glória. E nos deixou em 2010. Portanto, a nossa lembrança, a nossa simples homenagem a Urubatão Calvo Nunes. Muito bem. Ontem, também, nós tivemos dois ex-jogadores da portuguesa aniversariando. Aniversariando. o Zenon de Souza Parias, o Meia Zenon, ele que é catarinense da cidade de Tubarão, nasceu lá em 31 de março de 54, jogou na portuguesa em 87, 88, e ao lado do Juari, do Eduardo, do Toninho, do Jorginho, do Henrique, zagueiro. E ontem, ele completou 70 anos. Zenon, 70 anos. O tempo passa e o bigode dele continua preto. Muito bom. E outro que aniversariou no dia de ontem, o Benedito Antônio Ribeiro. Esse aí, você não vai saber quem é, não, né, Luiz? Benedito Antônio Ribeiro, o atacante Maisena. Nossa. É, ele que nasceu em Guaratinguetá em 31 de março de 54. Mesmo dia e ano do Zenon, jogou na portuguesa em 74, 75, ao lado do Eudes, do Enéas, do Badeco, tanta gente lá, o Jorginho mesmo. E completou ontem 70 anos também o Maisena e fechando o pacotão de aniversariantes, hoje, um único aniversariante, Jonas Gonçalves Oliveira. Jonas Gonçalves Oliveira, o atacante Jonas, ele que nasceu em Bebedouro, agora tem dupla cidadania, se não me engano, italiana. Nasceu dia 1º de abril de 84. esteve na portuguesa em 2008, 2009, ao lado do Éden, do Patrício, do Ediglé, do Bruno Recife, Bruno Rodrigo, completando hoje 40 anos, o Jonas fez muito sucesso no futebol português, defendendo as cores do Benfica. Portanto, a homenagem de ontem, a Orobatão, os aniversariantes aniversariantes de ontem e o aniversariante de hoje, que é o Jonas. É isso aí, olha, Eduardo Vicente e o Iliel falando aqui, que luxo, o Paulo Batista falando aqui, Quintal Show, sempre inovando, o Poliglota, mandou muito bem, o Aroldo, bom, o Aroldo, uma das línguas, o Aroldo vai poder dizer se o Quintal falou bem ou não, mas ele fala aqui, Quintal fluente em 53 línguas, diz aqui, o Aroldo, o Arnaldo Gonçalves também aqui, agora sim, francês, italiano, japonês, inglês, top, disse aqui o Arnaldo, seu Lindô Florival também adorou, Carlão do Imirim, imagina que o Carlão do Imirim não ia gostar, olha só, o Paixão Luz agora é Poliglota, o Paulo Nogueira Atilano queria ver o Quintal falando em português de Portugal, e o Pedro Torquato dizendo que o Paixão Luz agora fala para o mundo inteiro, seu Carlos Alberto Mendes falando aqui que o nosso Paixão Luz é Poliglota e o Paulo Ventura, Quintal, disse que você já está treinando para entrevistar os investidores da SAF e da Luz, vão vir uns gringos aí comprar a SAF, o Quintal já está pronto para entrevistar. Será que vem gringo mesmo? Será? É isso aí, muito bom, o pessoal adorando aqui a abertura internacional do nosso Paixão Luz. Vamos em frente então, vamos para a nossa próxima atração, agora é hora de nós voltarmos no tempo, falando do dia 1º de abril, por favor, produção. Arquivo Rubro Verde O Arquivo Rubro Verde de hoje, volta no tempo, volta 1º de abril de 73, é verdade que eu vou falar, um domingo de manhã no Canindé, Campeonato Paulista, primeiro turno, portuguesa e Guarani se enfrentaram com a arbitragem do Dulcídio, Wanderlei e Bosquilha, Bosquilha, uma arrecadação de 99.649 cruzeiros para um público de, não é mentira não, verdade, 12.166 pagantes, olha que público legal, portuguesa de Miguel, depois entrou o Orlando, Humberto Monteiro, Pescuma, Calegari e Isidoro, Badeco e Dicá, Chachá, depois o Tatá, Basílio, Cabinho e o da Costa, grande da Costa, técnico, Otto Glória, o Aranide, Tobias, o Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, esse Bezerra na lateral esquerda, ele veio para o São Paulo, o Minélio transformou em quarto zagueiro, e não era alto, era um lateral, de estatura médio-baixa, no fim foi campeão brasileiro em 77 contra o Atlético Mineiro no Mineirão, jogando de quarto zagueiro. Meio campo do Paraní, Flamarion e Alfredo, Jader, ponta direita, depois o Elice, Jader, corria pra caramba, o Washington, Cleiton e Mingo, técnico, Zé do Boné, o Zé Duarte. Primeiro tempo, a portuguesa começou muito bem o jogo, e logo aos três minutos, o Cabinho chutava bem, chutava forte, chutou uma bola forte, a bola bateu na trave e voltou, quando voltou, o Vasílio estava de prontidão, aproveitou o rebote, fez 1x0 pra portuguesa, com 3 no primeiro tempo. O Guarani, que vinha bem no campeonato, não se afobou, não se desorganizou, e continuou o seu jogo, buscando empate, o gol de empate do Guarani, e surgiu aos 42, quando o Mingo chutou a uma bola, forte, é verdade, a bola passou entre as pernas do goleiro Miguel. 1x1, primeiro tempo encerrado, 1x1, veio o segundo tempo, a portuguesa voltou bem, voltou atacando, e aos 10 minutos, depois de um escanteio cobrado, o Cabinho, de cabeça, fez o segundo gol da portuguesa, 2x1. de novo, o Guarani apertando, pressionando, no último minuto do jogo, o Eli cruzou uma bola, e o Clayton desviou de cabeça, empatando o jogo. 2x2, placar final, portuguesa 2, Guarani 2, esse jogo de, primeiro de abril de 73. durante o segundo tempo, houve um desentendimento lá, e, os jogadores, trocaram empurrões e tal, só que, o Cabinho, e o Mingo, se excederam, trocando tapas, e beijos, o Cílio, botou os dois para fora, e, tanto o Guarani, como o Portuguesa, acabaram o jogo, com 10 jogadores. A observação maior desse jogo, que esse jogo, foi o último jogo, que o goleiro Orlando, defendeu as cores da Portuguesa, entrando, no lugar do Miguel. Então, foi o último jogo do Orlando, na Portuguesa, em primeiro de abril, de 73. É isso aí. Está aí, portanto, essa é a primeira edição, do Arquivo Rubro Verde, dessa semana, teremos as cinco edições, aqui, de segunda a sexta, e na sexta, o Quintal, lança aqui a pergunta, que é o desafio do Arquivo Rubro Verde, óbvio, que é uma pergunta relacionada, com os detalhes, que ele trouxe aqui, nessas cinco edições da semana, para você poder mandar, a sua resposta, no fim de semana, e na semana que vem, concorrer aqui, no nosso sorteio. Sexta-feira, o Quintal lançou aqui, o desafio da semana passada, né, Quintal? E nós faremos o sorteio, amanhã, não hoje, amanhã, né, Quintal? Isso, isso, já fechou o papotão de acertadores, são 22 acertadores, o primeiro foi o senhor Manuel Ilíde, de Londrina, e o último foi o Antônio Carlos, do Braz, o Antônio Carlos e Aílson, é um casal, né? O último, o Antônio Carlos, do Braz, número 22, sorteio amanhã. Daqui a pouco, a gente explica o motivo, né, Luiz? Exatamente, mas já fique avisado, então, que amanhã, teremos o sorteio do Arquivo Rubro Verde, aqui, no nosso Paixão Lusa. Bom, vamos em frente, vamos para a nossa próxima atração, ó, o Haroldo mandou uma mensagem aqui, com certeza, o Quintal mandou muito bem no japonês, melhor que eu, que não falo praticamente nada, ele ri aqui, aguardo também as versões em russo, chinês, espanhol, alemão e grego, nossa senhora, aí eu quero ver, tem até desafios para o Quintal. A rádio grega lá é, em Portugal é Antena 1, lá é Atenas 1. A Margarete, Margarete falando que o Quintal está sempre à frente, Antônio Carlos Prícoli, nada como ser poliglota, o Geraldo Bariani também fala que o Quintal é um grande poliglota, e o José Paiva da Rocha diz aqui que o Paixão Lusa é cultura, Quintal. Deus está vindo, muito bem. E tem gente até aguardando notícias internacionais, é o caso do João Henrique Sanches Ribeiro aqui, internacionais nós não teremos, nós teremos algumas notícias interessantes aqui daqui a pouquinho no nosso Paixão Lusa. Com certeza. Bom, vamos em frente então, vamos para a nossa próxima atração, porque hoje é segunda-feira, é o primeiro dia de dicas, então, Marconi, por favor, nossa próxima vinheta. Jogador Misterioso O Jogador Misterioso dessa semana, deixa eu ver aqui, hoje é dia de quatro dicas, segunda-feira, primeira dica da semana, ele não foi revelado nas categorias de base da portuguesa. Jogador Misterioso não foi base da portuguesa. Segunda dica, jogador conhecido pelo sobrenome, jogador conhecido pelo sobrenome, não é apelido, nome, nada, sobrenome. Terceira dica, a portuguesa só teve esse jogador com esse sobrenome, só esse. E quarta dica, na portuguesa jogou com camisa par e ímpar, foi, usou camisas de números ímpares e pares, então, as quatro dicas, vou repeti-las rapidamente, não foi base da portuguesa, jogador conhecido pelo sobrenome, a portuguesa só teve esse jogador com esse sobrenome, e na portuguesa usou, jogou com camisa par e ímpar. Beleza? Você acha que sexta-feira a gente deve fazer o sorteio de um vinho de qual nacionalidade? chileno, argentino, uruguaio, paraguaio, venezuelano, o que você acha? Estou vendo que vai ser sul-americano, hein, Quintal? É? Muito bem. Para dar uma variada, né? Pronto. Então, está aí, pode puxar a varinha aí. Vamos puxando a varinha. Depois eu vou fazer uma data. Quem pescou, pescou, que não pescou, não pesca mais. Quem pescou, pescou, que não pescou, não pesca mais. Quem pescou na sexta-feira vai concorrer uma garrafa de vinho, nós vamos ver aí qual a nacionalidade do vinho. Mas, por falar em jogador misterioso, sexta-feira última, eu acabei não fazendo o sorteio do misterioso da semana passada. Nós revelamos aqui o misterioso, foi o Rafael Pascoal, e revelamos também que nós fechamos o pacotão de tentadores com 75, 7, 5, o último foi o senhor Manuel Elidio, de Londrina, que chegou de viagem lá do Pantanal e conseguiu participar do sorteio. Então, o sorteio será feito hoje, sexta-feira, até por questões físicas, eu não dava mais para me segurar, e a gente não fez o sorteio no final do programa, como é habitual. Mas hoje faremos o sorteio do misterioso da semana passada. Quem colocou o Rafael Pascoal e recebeu o numerozinho vai concorrer daqui a pouco a uma garrafa de vinho português. Beleza, Luiz? No fim do programa, sorteio do misterioso, e amanhã o sorteio do arquivo Rubro Verde aqui no nosso Paixão Lusa. Bom, pessoal... Só repetindo, o desafio Rubro Verde já está fechado desde as 18 horas de hoje. Beleza? Só o sorteio que será feito amanhã. Maravilha. Bom, agora a gente vai fazer aquele nosso tradicional giro de intervalo. É o tempo de você, que está nos dando essa ótima audiência na noite de segunda-feira, deixar o seu like na nossa transmissão, porque eu sei que às vezes você esquece, já dá o play aqui, se entretém com o Quintal falando em italiano, em japonês, em francês, e esquece de deixar o seu like. Deixa o seu like, então, na nossa transmissão, porque você nos ajuda e muito. E na volta, a gente começa a trazer aqui informações da portuguesa, da base, do profissional, giro de catraca, e uma novidade interessante, hein, que nós vamos trazer no nosso Paixão Lusa de hoje sobre as movimentações do futebol da portuguesa. Então vai deixando o seu like, a gente vai tomando uma aguinha e a gente já volta. Por favor, Marconi. Fala, nação Lusitana! Bom, hoje eu estou aqui, nós somos Lusitore, e mostrar para vocês a nossa loja, para quem não vê ainda localizada aqui no Carindé. Olha só quanta coisa legal! O uniforme ficou lindo, hein? Da comissão. A gente tem as camisas retrô, tem as da Joma, olha só, gente! Camisa 1, camisa 2, e a Cismo Não, que é a terceira camisa nossa, que também está bombando, coisa mais linda! Bom, galera, e para você que quer ser sócio-torcedor, olha os descontos, tem 75% de desconto em cada camisa. Gostou? Então bora para cá, visitar o Carindé, e claro, visitar a nossa loja. Olha só, mais um pouquinho, vou mostrar mais um pouquinho, olha os agasalhos, que coisa mais linda, gente! Fica localizada aqui no Carindé! Te espero aqui, viu? Beijo! Já estamos de volta aqui no nosso Paixão Lusa, para começarmos a trazer o noticiário da portuguesa. E eu vou começar falando aqui sobre as categorias de base da portuguesa, até porque a gente está aí na semana que antecede a estreia da portuguesa no Sub-15 e no Sub-17, né? Nós teremos aí o Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 começando já nesse próximo fim de semana. No sábado, pela manhã, a portuguesa vai a São Caetano e em São Caetano, às 9 da manhã, tem jogo entre portugueses e São Caetano pelo Sub-15 e às 11 portugueses e São Caetano pelo Sub-17. Hoje já apareceram no BID mais jogadores desses times Sub-15 e Sub-17 da portuguesa. Hoje já foram mais de 20 jogadores inscritos. Já tivemos algumas inscrições na semana passada e deveremos ter ainda nos próximos dias alguns jogadores aparecendo no BID. A expectativa é de mais de 40 jogadores da portuguesa inscritos entre jogadores do Sub-15 e do Sub-17 aparecendo aí no BID e já ficando em condições de jogo para essas estreias no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Lembrando que para disputar o Sub-15, tem que ser atletas nascidos em 2009, 2010 e 2011. E no caso do Sub-17, 2007, 2008 e 2009, podendo ter até 4, no máximo 4 atletas nascidos em 2010. Então temos aí esses jogadores da portuguesa que já vão sendo inscritos e esses times da portuguesa que também já vão se preparando. Nós tivemos, nesse fim de semana, amistosos, joga os treinos, na verdade, joga os treinos do time Sub-15 e do time Sub-17 da portuguesa. Os dois enfrentaram o Clube Vital de Ibiúna no CT do Parque Ecológico. A portuguesa, acomodada pelo técnico Rodrigo Mesquita, ela venceu o Clube Vital de Ibiúna por 1 a 0, no caso do Sub-15, e depois também venceu por 3 a 0, no caso do Sub-17, Sub-17 treinado pelo Bercinho, o técnico Eberson Antônio. E nós temos aí já o time Sub-20 da portuguesa treinado pelo técnico Tiago Constância, que já vem também realizando jogos treinos. A estreia do Sub-20 é só na outra semana, na semana que vem. Já havia empatado 100 gols concorrentes no jogo treino, já havia vencido o Red Bull Bragantino por 3 a 2 em outro jogo treino, e agora o mais recente jogo treino a portuguesa ganhou do Mauá, do time Sub-23 do Mauá, que vai disputar aí o campeonato paulista da segunda divisão, que na verdade é a quinta. A portuguesa ganhou do Mauá por 3 a 0 gols de David, Maicon e Gabriel. Então, quintal, tivemos aí as três categorias disputando jogos treinos, já em preparação para o início dos campeonatos paulistas das respectivas categorias. 15 e 17 já nesse fim de semana, Sub-20 no fim da semana que vem, quintal. É, é um processo de reiniciar, categorias estavam inativas aí já há algum tempo, não é fácil. eu até esse fim de semana vi algumas críticas em relação a esse trabalho, eu acho que é muito cedo para começar a se criticar, né? Penso que é, nem começou, a gente não sabe qual vai ser o destino disso, a conclusão de um trabalho. eu, às vezes, eu penso que o torcedor da portuguesa, ele é muito crítico, muito precipitado ao tecer críticas num trabalho que está sendo iniciado agora. É, não sei, eu não consegui entender a razão disso. Quanto ao trabalho, é óbvio que você, começando do zero, você vai trazer todo mundo daqui, dali, acolá, é uma captação de atletas, como dos treinadores que chegaram, daqueles que serão os responsáveis pela montagem do 15, do 17, né, do próprio 20, que está mudando de treinador. Então, são situações difíceis, são barreiras naturais de começo de um novo trabalho, de uma nova estrutura, que não é reestruturação, isso aí é começar do zero, não tinha 15, não tinha 17, então, é começar do zero, reestruturação é o que vai passar o 20, perde jogadores que estouram idade, outros são promovidos ao grupo de profissionais, aí você vai reestruturando, mas já tem um ponto de partida, agora ali no 15, no 17, a estaca zero, então, acredito eu, teoricamente, é mais difícil, e na minha visão, eu sempre disse isso aqui, eu repeti, não podemos exigir resultados em termos das quatro linhas, o resultado melhor que sai das quatro linhas é você ter a perspectiva de bons jogadores num futuro, se for a médio espaço de tempo, curto espaço de tempo, melhor ainda, mas o foco tem que ser esse, não é montar um time, o time é bom pra caramba, ganhou, e aí, quem é que vai aproveitar, aí não aproveita ninguém, não faz sentido, então, categoria de base é pra buscar, garimpar jogadores e tal, e esse trabalho tá começando do marco zero, que é muito difícil, então, esses jogos treinos fazem parte para que aqueles que estão ali comecem a se conhecer, vem um daqui, o outro e lá, às vezes vem dois, três no mesmo time, mas é muito pouco, você não faz um time com dois, três, são onze, e às vezes a mistura é muito grande, a mescla é muito grande, então, é preciso ter os jogos treinos, sim, para os jogadores irem se conhecendo, porque também o entrosamento ele traz confiança ao atleta, o atleta confiante, ele tem condição de desenvolver um futebol melhor, ele tem condição de externar aquilo que ele sabe fazer com a bola nos pés, de revelar as suas verdadeiras características, se é um volante pegador, de marcação, se é um segundo volante que é mais de passe, um meia de articulação, tudo isso se faz necessário através do crescimento de um conjunto, porque às vezes você tem até algum jogador qualificado tecnicamente, mas o time é tão desarrumado, tão desajeitado que dificulta aquele jogador tem um pouco mais de qualidade do que o outro. Tudo isso faz parte, tudo isso é necessário sim, fazer esses jogos treinos, mas quem é lá o clube vital de Ibiúna, não importa o nome, o que importa é a oportunidade do jogo treino, a oportunidade do treinamento, a oportunidade do menino começar a sentir o que é vestir a camisa da portuguesa. Então, eu acho que o caminho das pedras é esse, o caminho teoricamente o correto é esse aqui, é o que está sendo feito, e a gente espera, claro, que o resultado lá na frente seja o melhor possível, tendo jogadores qualificados para abastecer o 20, estamos falando de 15 e 17, então vai abastecer o que? O 20, depois o profissional e assim vai. Exatamente, Quintal, e até falei aqui do 20, do 17, do 15, que se preparam para o Campeonato Paulista, quem também está se preparando para o Campeonato Paulista, nesse caso, o Campeonato Paulista da série A2, são as categorias do futsal da portuguesa, e nós tivemos já a divulgação da tabela do futsal do Campeonato Paulista, a portuguesa estreia nesse domingo, dia 7 de abril, às 14 horas, ou seja, 2 da tarde, no ginásio, na verdade, não vai ser no Raulzão, só esse primeiro jogo não vai ser no Raulzão, os outros jogos vão ser todos no Raulzão, aí com o mando da portuguesa, mas 7 do 4, domingo, 2 da tarde, a portuguesa enfrenta o Friburgo, nessa primeira fase, os jogos se estendem até julho, então, é um campeonato mais extenso, o campeonato mais longo, lembrando que a portuguesa vai ter sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, e o campeonato é o mesmo, então nos mesmos dias a gente tem aí todas essas categorias disputando, jogando, enfim, então são 32 equipes divididas em dois grupos e 16 equipes cada e todas se enfrentando aí, o campeonato, ele inteiro, vai até outubro, mas essa primeira fase até julho, importante ter esse calendário, né, Quintal, e a gente inclusive vai aqui no Paixão Luz a conversar também com o responsável, né, pelo Futsal da Portuguesa, né, para também entender um pouquinho mais desse projeto, né. É, na sexta-feira, né, nós temos ali, avada aí, uma live, uma entrevista com os responsáveis pelo futebol, o Futsal da Portuguesa, o futebol, o Futsal também é origem, o Futsal também revela talentos, e até pela natureza da modalidade, que é uma, é, um tipo de jogo que cobra muita agilidade, muita rapidez, muito reflexo, você vê que o próprio Futsal, ao longo do tempo, é, forneceu grandes atletas de uma habilidade enorme, né, às vezes o, o torcedor pensa, mas o que o futebol de campo e o Futsal é diferente? Com certeza é muito diferente, só que, o, o Futsal, ele, quando ele revela alguém que pode jogar um futebol de campo, com certeza esse alguém é bastante qualificado, um apuro técnico, já, de um patamar elevado, e, consequentemente, quem joga o Futsal, é, tem também o exercício do reflexo, né, é sempre bom isso, hoje, se faz muito isso, por que que tem o campo reduzido no futebol? A marcação em campo reduzido, exatamente para dar essa condição de rapidez, de raciocínio, reflexo rápido e tal, né, então é isso, eu vejo com bons olhos também a formação, a volta do Futsal ao Canindé, a volta do Futsal ao Português. É isso aí, então, sexta-feira teremos mais detalhes aqui sobre o Futsal da Portuguesa, que no fim de semana inicia aí a sua jornada no Campeonato Paulista. Bom, virando a página aqui, falando do futebol profissional da Portuguesa, que agora vai ter aí no segundo semestre a disputa da Copa Paulista. E claro que nessas semanas aqui que sucedem o encerramento do Campeonato Paulista para a Portuguesa, a gente tem falado aqui da catraca girando no sentido saída, é gente indo embora, se despedindo da Portuguesa, e hoje nós tivemos mais um jogador dizendo tchau aí para a torcida, agradecendo pela oportunidade, pelo período que passou no Canindé, então eu vou pedir para o nosso Marconi fazer mais um giro aqui da nossa catraca para nós falarmos de quem se despediu hoje pelos lados do Canindé. Por favor, Marconi. Bom, nós já tínhamos falado aqui de jogadores que se despediram aí nas redes sociais, como o Douglas Borel, o Eduardo Diniz, o Felipe Marques, o Henrique Dourado, o Marco Antônio, o Marquinhos Pedroso e o Quintana. Esses já tinham se despedido aí da Portuguesa e muitos deles já até com o seu futuro definido para a sequência dessa temporada. Já falamos também do Giovanni Augusto, que é outro jogador que ainda não se despediu, mas já está lá na Chapecoense, inclusive participando dos treinamentos, aguardando só o encerramento do contrato com a Portuguesa que é no dia 10 de abril para ser anunciado oficialmente por lá. Hoje, quem também se despediu nas redes sociais foi o atacante Vitor Andrade. Ele publicou um vídeo nas redes sociais dele e no texto em que ele publicou ele se despediu da torcida da Portuguesa, agradeceu a oportunidade, esse período em que ele passou no Canindé, essa campanha da Portuguesa no Campeonato Paulista e já num tom de despedida e de agradecimento. Era uma bola cantadíssima, né, Quintal, que o Vitor Andrade não seguiria, até porque foi um dos destaques da Portuguesa no Campeonato, mas agora ele formalizando nas redes sociais a despedida dele da torcida da Portuguesa. Essa saída era esperada, até porque o atleta, embora tenha feito um início de competição dos melhores, né, durante quatro rodadas, as quatro rodadas iniciais que ele pôde atuar, ele foi o melhor jogador do time, tecnicamente falando, mas depois veio a contusão, aí quando ele voltou, ele já voltou, não voltou no mesmo ritmo, não voltou com a mesma qualidade técnica, embora mostrasse, sim, as suas aptidões como jogador de futebol, como atacante, né, mas todo mundo sabia que ele não ficaria na Portuguesa, primeiro que ele tem eu, na minha visão, acho que ele tem mercado em qualquer time de Série B do brasileiro, talvez em até algum da Série A aí que subiu recentemente, pode apostar nele, né, então é um jogador que sabe, já sabia de antemão que quando assinou o contrato, acabado o Campeonato Paulista, não ficaria no Canindé, isso é pelo lado dele, uma situação já projetada, prevista, do lado da portuguesa, não é muito diferente, portuguesa, é, claro, pagando um salário acima daquilo que ela pode pagar naturalmente, em função de disputar uma Série A1 de Paulista e ter uma verba, ter uma cota da federação, exatamente para essa disputa, Copa Paulista não tem isso, então não dá para manter jogador do nível do Vitor Andrade, do Giovanni Augusto, jogar Copa Paulista, primeiro que o atleta nem quer, começa daí, segundo, o que é impossível, o português não tem condição financeira, às vezes a gente ouve, 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 né, lê alguns comentários, me parece assim, alguém que não tenha o real conhecimento da situação financeira do clube. Então, não sei quanto ganha o Vitor Andrade, o objetivo não é esse, mas é impossível você pagar um jogador de Série B e jogar uma Copa Paulista, um Giovanni Augusto, um Vitor Andrade, e mais um outro, Ricardinho, por exemplo, próprio Zé Ricardo, são jogadores que naturalmente eles vão se encaixar em equipes da Série B, ou mesmo de uma Série C, onde o patamar salarial é diferente da Copa Paulista. Então, no caso do Vitor, ele ele mesmo já sabia que ia sair, a portuguesa quando fez contrato com ele também sabia que não poderia renovar o contrato com ele. Então, não é aquela situação que o jogador fala, ah, eu vou, como alguns jogadores do Santos fizeram, o Santos foi rebaixado e alguns jogadores aceitaram uma redução salarial para disputar a Série B no Santos, alguns. Mas são jogadores de um patamar salarial de Série A, então vem para um patamar de Série B e ainda é um salário alto. Agora, se sair de uma jogadora de Série B para vir para uma Copa Paulista, ele não vai fazer nunca isso, né? Então, era uma saída esperada, esperada. É, e a gente ainda vai ver aí a confirmação da saída de mais jogadores que vão ter o contrato se encerrando agora nos próximos dias, Diogo Silva, Dudu Miraíma, o próprio Giovanni Augusto que ainda não se manifestou mas já está na Chapecoense, Renan Gorni, Ricardinho, Zé Ricardo, enfim, são jogadores que vão seguir aí a carreira em outros clubes e até uma observação importante, começou hoje e vai até o dia 19 de abril uma nova janela de transferências entre os clubes brasileiros, mas é uma janela de transferências domésticas, uma doméstica, ou seja, é para jogadores que disputaram o Campeonato Estadual, é a última oportunidade que esses clubes têm antes de começar a Série A e Série B de Campeonato Brasileiro, então a gente vai ter com certeza a confirmação do futuro de alguns desses jogadores da portuguesa que vão conseguir por exemplo uma Série B ou uma Série A, inclusive casos de empréstimo têm que ser definidos nessa janela de hoje até o dia 19 de abril, depois só vai se abrir uma janela mais para frente então até o dia 19 de abril tem que ficar definido aí os clubes têm que ter definidos os jogadores que vão disputar a Série A e Série B de Campeonato Brasileiro, jogadores que estejam empregados, que tenham vínculo ou vínculo se encerrando com outros clubes. A gente teve a janela internacional que fechou há pouco tempo mas era internacional agora é uma janela doméstica de jogadores que disputaram aí campeonatos estaduais no caso da portuguesa os jogadores que disputaram o Campeonato Paulista então é um período importante para jogador que está querendo se colocar e se encaixar numa Série A e numa Série B aí depois que passa a janela não conseguiu se encaixar mas sobram os outros campeonatos incluindo aí uma Copa Paulista que é o que a portuguesa disputa e aí você começa a ter esses jogadores que entre aspas estarão disponíveis né e Quintal uma outra novidade também nós já tínhamos trazido aqui que o Alandotti e o César técnico auxiliar técnico aí da portuguesa eles acompanhariam presencialmente algumas retas de chegada aí de campeonatos estaduais né e nós tivemos nesse fim de semana o Alandotti presente em Maceió o Alandotti foi acompanhar presencialmente o primeiro jogo da final da Copa Alagoas CSA 1 Penedense 1 no estádio Rei Pelé então o Alandotti esse fim de semana estava acompanhando aí decisão da Copa Alagoas confirmando aquilo que nós trouxemos aqui né Quintalde que eles iam acompanhar presencialmente algumas decisões é importante esse acompanhamento em loco visitar jogos que naturalmente não é possível acompanhar e esse é eu diria é nesse universo que a portuguesa pode contratar algum jogador você me permite eu vou até eu sei que o chat vai ficar pra você mas o o João Carlos Gonçalves Pinto está fazendo uma pergunta aqui Quintal por favor me responda se a portuguesa for mal estamos mal se a portuguesa for bem perdemos os jogadores então como fazer o como fazer é simples a portuguesa precisa voltar a ter calendário portuguesa tendo calendário tem fonte de receita tendo fonte de receita mantém o jogador é simples então quando a portuguesa contrata jogador pra disputar uma série A1 já é com prazo de validade olha acabou o campeonato vai todo mundo embora porque não tem como pagar é enquanto não tiver o calendário cheio vai sofrer isso calendário cheio com receita né se o clube tivesse uma receita lá de 100 mil sócios 20 mil sócios torcedores tem isso não tem como é que vai fazer e quem é que vai botar a publicidade em camisa pra um clube que vai ficar sem jogar quanto aí quase 90 dias agora é isso né mais de 60 com certeza aí o cara vai colocar uma publicidade da empresa dele num time que a camisa fica engavetada também não vai então é o gato e o rato na hora que você consegue armar a Arapuca você pega então Arapuca é qual é disputar as competições ter calendário cheio as receitas vem e aí você começa a manter o time que é ganhador caso contrário vai ser isso o tempo todo aí depois você vê o pessoal é mas já contratou não sei quantos jogadores e as outras gestões fizeram o que a mesma coisa porque não dá você vai não traz o cara contrato o ano inteiro você vai arrebentar de novo o cofre do clube você não vai ter dinheiro pra pagar é mais situações de ações trabalhistas e tal é muito complicado é demais é verdade aí você acaba desperdiçando agora o dinheiro que vai ser importante no começo do ano que vem no campeonato paulista é uma cínica de pico por isso que a portuguesa precisa urgentemente estar numa divisão nacional de preferência subida a série D porque aí você tem uma estabilidade numa série C uma certa estabilidade enfim e começa de fato a ter calendário nacional bom quintal também queria trazer aqui uma informação a gente no começo do programa falou que tinha aqui uma informação interessante a trazer hoje eu fui procurado por um colega jornalista de Campinas inclusive ele é referência na cobertura do Guarani e da Ponte Preta é o Lucas Rossafa e ele tinha uma informação informação dele informação exclusiva dele em primeira mão de que a portuguesa teria nesta semana uma reunião o presidente Castanheira teria uma reunião com o técnico Pintado Pintado que trabalhou no Guarani trabalhou na Ponte Preta esse fim de semana esteve aí nos noticiários porque algo que se falou aí no fim de semana ele era um dos nomes cotados no Náutico que acabou no fim fechando com o Mazola Júnior outro ex-treinador aí da portuguesa e o Lucas teve a apuração informação dele de que haveria uma conversa essa semana entre o Pintado e o Castanheira focando em 2025 mirando a temporada 2025 não necessariamente para o Pintado ser o técnico da portuguesa na Copa Paulista não seria isso seria para quem sabe formalizar ou costurar ou alinhavar já uma presença do Pintado no comando da portuguesa no Campeonato Paulista quem sabe até na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem então informação do Lucas Rossafa que chegou até mim e você até chegou a fazer aí um contato com o Pintado né Quintado é por volta de 19 horas e 30 agora no começo da noite eu entrei em contato com o Pintado e agradecê-lo que me atendeu muito bem como sempre e eu fiz a pergunta aí ele falou surgiu informação em Campinas assim assim e tal você confirma eu falei confirmo o Pintado tem uma reunião marcada com o presidente para quarta-feira nós iríamos nos reunir na quinta-feira última mas como era emenda de feriado e tal ficou para depois então na quarta eu devo me reunir com o presidente Castanheira é para a gente fazer uma avaliação do que foi feito observações e também já começar a pensar no futuro e tal e não entrou em maiores detalhes eu também não fiquei cutucando porque eu acho que é extremamente desagradável a gente precisa respeitar os profissionais mas ele confirmou sim a reunião com o presidente Castanheira ah e um detalhe Luiz ele me confirmou que tem algumas propostas né para trabalhar provavelmente série B e tal mas que não fechou nenhuma proposta sem antes conversar com o presidente Castanheira eu tive uma informação quando acabou o campeonato que haveria de parte a parte duas situações apalavradas o presidente manifestando que o seu interesse na volta do pintado na série A1 do ano que vem o treinador também dizendo da sua intenção de ser o técnico da portuguesa no próximo ano então são essas informações ele realmente confirmou que quarta-feira tem uma reunião com o presidente Castanheira é isso agora vamos ficar no aguardo então de quarta-feira essa reunião entre o pintado e o presidente Castanheira confirmado então pelo próprio pintado e só reafirmando aqui tudo surgiu por uma informação do Lucas Rossafa que entrou em contato até para confirmar algumas coisas do lado da portuguesa e ele teve essa informação de que o pintado teria essa conversa com a portuguesa e pelo que ele apurou seria para pensar em 2025 mesmo até porque a gente já falou aqui a portuguesa não teria uma condição financeira de pagar o salário que pagou para o pintado nesse tempo curto é verdade mas esse tempo que ele ficou no Campeonato Paulista para uma sequência e óbvio que ele também deve ter propostas como tem acabei de falar do Náutico mas tem de outros clubes com certeza para uma Série B de Campeonato Brasileiro então jogar uma Copa Paulista não é nada animador para quem tem um cenário desse é uma situação e outra coisa o torcedor vai poder até confirmar no caso dele não fechar com nenhum outro clube ele vai ficar fora da Copa Paulista por quê? porque não é o problema dele está saindo da portuguesa porque está fechando então não é isso é que não tem como manter o salário do treinador desse patamar dele não tem como então é difícil mesmo é isso aí então agora ficamos ligados e atentos nessa reunião de quarta-feira e se existe se realmente vai se concretizar alguma dessas hipóteses ou se vai ficar só da forma como a gente já tinha trazido aqui que é uma questão de ficar algo apalavrado para 2025 mas pelo que o Lucas Roçafa apurou seria também haveria também uma possibilidade de ser um trabalho de staff no futebol da portuguesa já pensando numa transição e captando alguns jogadores já ele estar à frente dessa montagem do elenco para o ano que vem mas não necessariamente para ser o técnico da portuguesa na Copa Paulista quarta-feira todos atentos então para o que sairá desse encontro entre Pintado e Castanheira bom Quintal mais alguma coisa que você queira acrescentar em relação ao futebol não a gente vai aguardando daí as próximas notícias aguardando a reunião da quarta-feira aguardando essa movimentação de saída de jogadores sempre reforçando que por enquanto a portuguesa não vai anunciar ninguém pode esquecer quem está aí ou será que quem vem será que vão contratar alguém essa semana não vai não vai tem que dar isso aí vai demorar um pouco ainda até porque o Dote vem lá de cima o César vem lá de cima vai saber o que que eles vem aqui qual é a lotação ó tem um carinha lá outro lá ó tem esses dois aí pode ser entendeu então tem que dar um tempo tempo ao tempo exatamente Quintal ó só antes de você fazer o nosso sorteio José Luiz Fonseca mandou uma mensagem aqui ó apesar da diferença de fuso horário acabo de receber mensagem da Sveriges Rádio que é a rádio sueca né um pedido que transmito a seguir a mensagem que você divulgou hoje olha a mensagem aqui Quintal tá aí a mensagem em sueco do José Luiz Fonseca foi longe José hein foi 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 olha o José eu topo vamos fazer uma parceria com o Chocolates Copenhagen tá feito é isso aí ó Copenhagen é na Dinamarca né velho é mas tudo ali é mais ou menos parecido Quintal eu nem sei a língua que se fala na Dinamarca será que é a mesma da Suécia acho que não aquela região ali da Escandinávia né tudo meio complicado muito bem muito bom Quintal vamos lá Zé vamos pensar vamos pensar no caso aí Quintal vamos fazer o nosso sorteio então do jogador vamos lá ó são deixa eu pegar aqui o pessoal setenta e cinco bolinhas na verdade setenta e quatro eu vou pegar uma na mão esquerda e uma na mão direita e que nem na é aquele programa lá como é que é você decide esquerda ou direita um, dois feijão com arroz a última vez a última vez eu escolhi a direita então hoje vamos na esquerda vai na esquerda muito bem então ó não vou falar quem é nada valendo ai, ai, ai oi, oi, oi olha é uma mulher o número deixa eu ver dá pra ver aí vinte e três não vinte e nove ah, vinte e nove vinte e nove deixa eu aceitar aqui agora agora deu pra ver vinte e nove deu pra ver bem vinte e nove vinte e nove é da Maria Fonseca não tem o bairro dela aqui por favor Maria Fonseca entre em contato passe o seu telefone o bairro tá bom pra acertarmos a retirada do vinho Maria Fonseca número vinte e nove o trinta era o João Henrique Sanches Ribeiro e o vinte e oito a Ana Corinda de Guarulhos vinte e nove portanto Maria Fonseca a ganhadora do vinho da semana passada e foi sorteado hoje é isso aí reforçando amanhã teremos aqui o sorteio do desafio do arquivo rubro verde da semana passada amanhã todo mundo ligado aqui pra mais um sorteio no nosso paixão lusa e todo mundo já aí pensando tanto no arquivo rubro verde quanto no misterioso dessa semana porque hoje começaram aqui as informações e os detalhes do quintal quintal eu vou partir pro nosso chat mas antes vou pedir então as suas considerações finais no nosso programa de hoje olha iniciando a semana sempre um otimismo para que as coisas na portuguesa caminhem bem reativando o salão reativando o sub-15 reativando o sub-17 a reformulação do sub-20 a definição do elenco de profissionais para a disputa da Copa Paulista é muita coisa junto acontecendo paralelamente então a gente tem esperança tem otimismo que as coisas caminhem bem e que a portuguesa não pare nesse êxito conquistado aí no último campeonato paulista onde ela não só garantiu a sua permanência na série A1 e sempre foi uma das situações do discurso do presidente Castanheira e eu vou usar os termos usados por ele ao longo de uma série de entrevistas por aí portuguesa precisa fincar os pés na série A1 ela conseguiu ela conseguiu uma classificação para um gargalo de campeonato coisa que não acontecia há muitos anos conseguiu e conseguiu voltar para a série D dentro de uma situação não muito esperada conseguiu agora isso precisa ter uma sequência a portuguesa não pode se debruçar achar que está tudo bem não é assim principalmente o futebol né então que as coisas que estão sendo tratadas trabalhadas estruturadas porque não é reestrutura é estruturação está começando tudo do zero caminho da melhor maneira possível e a nossa expectativa é que isso aconteça nesses próximos dias semana que vem assim por dia saúde e proteção sempre com a luz no coração qualquer campeonato qualquer divisão o importante é o torcedor ter consciência dessa fase de ressurgimento da portuguesa e o apoio de todos seria o ideal mas isso é utopia a gente sabe que é muito difícil até amanhã até amanhã Quintal grande abraço professor Antônio Quintal abrindo conosco mais uma semana mais um mês aqui no nosso Paixão Lusa pessoal você está nos assistindo até agora e não deixou o seu like na nossa transmissão ainda dá tempo hein deixe o seu like porque você nos ajuda e muito eu vou partir para o nosso chat começando a dar boa noite aqui para o seu Antônio Belchior também para o Fernando José e para o Orlando Eduardo Vicente Wilhel vamos começar a falar de Copa Paulista Sub-15 Sub-17 e Sub-20 boa noite para o Antônio Carlos Prícoli Paulo Batista sugerindo aqui uma entrevista com o técnico do Sub-20 Tiago Constância vamos atrás pode deixar Paulo já estamos indo na verdade Margarete Faria Lima saudades de ver a portuguesa jogando Fernando Antunes aqui na nossa audiência mesma coisa Wilson Molinari feliz com a Lusa esperando a Copa Paulista uma boa noite Nelson Alonso Oliveira também aqui na nossa audiência o Ricardo Costa falando aqui do Alandote a maior estrela da Lusa nos últimos tempos só não deixa os caras jogarem de novo igual jogaram em Tanabi nunca mais diz aqui o Ricardo boa noite para o André Mendes o Walter dos Anjos Alves pergunta se o Jonas não jogou na seleção de Portugal aniversário antes de hoje o Jonas não o Jonas chegou a jogar na seleção brasileira pouco mas jogou o Jonas acabou fazendo muito sucesso em Portugal uma camisa do Benfica um dos grandes ídolos do Benfica mas não chegou a jogar na seleção não Joaquim Moreira da Rocha nos dando boa noite Joaquim Kadima também Francisco Adelino a mesma coisa seu Manuel Irídio Salgado o Quintal além de ser um arquivo vivo sobre a portuguesa é um arquivo de línguas estrangeiras hoje o Quintal gastou aqui Fernando José hoje trabalhei em São José dos Campos conversei com o torcedor do São José me falou que o Birubiro salvou ele da torcida Leões na semifinal de 89 e eu falei que a culpa foi da torcida dele que começou a jogar pedras na nossa torcida já lembra aqui o Fernando José lá o clima nunca foi muito amistoso né Lúcio Mar Gregório nos dando boa noite a Margarete Faria Lima não acredito que o torcedor esteja criticando o trabalho da base que ainda engatinha isso é coisa da oposição do clube o João Carlos complementa aqui que parte da torcida tinha que deixar a política de lado sair do WhatsApp e ir para o estádio torcer segundo ele 98% da oposição não vai ao estádio o ano todo e ele diz que viu muitos dando risada quando a portuguesa perdeu para a Ponte Preta no Canindé palavras aqui do João Carlos Gonçalves Lucimar Gregório aqui nos dando boa noite Ricardo Calisto saudades da minha luz Paulo Ventura algum tempo atrás vi em algum canal do YouTube sobre um neto do Denner que estava jogando em alguma categoria dessas não lembro bem qual vocês tem notícias? sabe por onde andaria ele? olha qual categoria ele está jogando eu não vou me recordar agora mas ele chegou a jogar futsal na portuguesa antes da pandemia inclusive depois a portuguesa descontinuou o time de futsal ele acabou indo para outros times jogar futsal eu sei porque a gente entrevistou ele para o filme Invictus sobre o título da portuguesa na copinha de 91 entrevistamos o neto os filhos a esposa do Denner e o menino levava jeito gostava muito aliás o pai e o tio também chegaram a jogar e jogaram também na base da portuguesa mas ele não está mais na portuguesa não Neuza Monteiro nos dando aqui boa noite Amandio Anibal Veiga feliz em saber que a portuguesa está de volta ao futsal tem muito bons jogadores de futsal que podem passar a jogar futebol de campo com muita agilidade ele cita aqui Rivelino e Neymar José Figueiredo Amaral diz que tem torcedor na Lusa que chegou a criticar até a camisa do Fute 7 para criticar tem de tudo no Carindé viu Francisco Alexandre dos Santos nos acompanhando direto de Blumenau em Santa Catarina e ele fala aqui e aí ano que vem o que será do técnico que vai disputar a Copa Paulista gente a gente primeiro precisa entender a conversa de quarta-feira entre o presidente e o Pintado ninguém aqui falou que é para o Pintado assumir como técnico na Copa Paulista e nem no Campeonato Paulista é uma conversa pensando aí em 2025 mas é uma conversa tudo pode acontecer inclusive nada como eu sempre digo então Antônio José Alexandre falando diretamente de Portugal o Mariano Gouveia pergunta aqui se o Pintado voltar e o Thiago Constância for bem no sub-20 o que será do Dote Mariano Gouveia bom é uma pergunta o Dote na verdade eu tenho dito isso aqui todos os dias praticamente o Dote sabe que essa é a oportunidade dele a oportunidade é ele agarrar nesse momento ele está sendo colocado para ser técnico da portuguesa na Copa Paulista cabe a ele tornar isso um problema para a própria portuguesa ou seja chegar no fim do ano e falar caramba o técnico foi campeão da Copa Paulista ajeitou o time montou um time mesmo com peças majoritariamente da base um time muito forte um time muito bom para chegar no fim do ano mesma coisa o Pintado se a portuguesa acerta com o Pintado por exemplo não ó começo do ano que vem é você que vai estar aqui para montar o time e tudo mais o Água Santa tentou fazer isso com o Thiago Carpini no passado o que aconteceu? quando começou o Campeonato Paulista o Thiago Carpini já tinha passado por dois clubes então assim é é muito difícil você colocar isso na pedra a gente tem que entender o que ficar combinado entre todos ali agora nesse momento a gente precisa entender como vai ser a conversa com o técnico Pintado tudo pode acontecer tanto o Pintado ficar palavrado para o ano que vem e não estar disponível no começo do Campeonato Paulista como o Dote ficar acertado só para a Copa Paulista como está e criar um problemão indo muito bem e depois no fim do ano falarem opa será que é a melhor promover? isso tudo pode de fato acontecer o Murilo Ângeli diz aqui coitado do Náutico perdeu a final do Pernambucano e ainda contrata o Mazola Júnior Eduardo Araújo Bim Luiz sua observação sobre a questão financeira para o próximo ano é de fato fundamental até porque precisamos entrar forte na Série D para subir para a Série C senão será frustrante a verdade é que a portuguesa precisa guardar toda a moeda que cair pelos lados do Carindé focando em 2025 a portuguesa já está com a Série D na mão então ela não tem que usar a Copa Paulista para rasgar dinheiro ela tem que usar a Copa Paulista como transição principalmente para trabalhar a jovem da base para trabalhar algumas poucas captações que a portuguesa fizer mas não da forma dos últimos anos porque a Copa Paulista nos últimos anos era o tudo ou nada para ir para a Série D agora a portuguesa tem a Série D então não adianta rasgar dinheiro agora e depois faltar no ano que vem no começo do ano que vem na preparação para a Série D toda a grana tem que ser focada no Campeonato Paulista e na Série D do ano que vem boa noite aqui para o seu Manuel Freitas o Fernando Carvalho CR7 vai comprar a Lusa primeiro de abril diz ele aqui José Carlos também nos acompanhando Zé Gouveia vamos torcer que o Alandotti faça uma excelente campanha ou vamos dizer acho que ele quis dizer aqui como ficaria a respeito do pintado é o que eu acabei de comentar aqui José Carlos da Rocha pedindo para todo mundo deixar o like aqui no nosso Paixão Lusa o Antônio Lima ele sempre defensor aqui da Arena Canindé e da SAF já não consigo falar em outra coisa diante de todos os acontecimentos é SAF para ontem o presidente deu entrevista aí de novo agora para a Folha de São Paulo falando da SAF eu já ouvi muitos prazos por parte do presidente eu não consigo acreditar mais eu só acredito quando de fato presenciar ele apresentando essa proposta para o conselho eu também acho que é o caminho mas também acho que dentro da portuguesa a coisa é bem difícil né Edgar Neves nos dando boa noite por aqui ele também já se tornou membro do canal Paixão Lusa e Zan Dias sabe quem fica para a Copa Paulista um grande abraço olha os jogadores que tem contrato vigente com a portuguesa são jogadores que estão aí já contados para a Copa Paulista caso do Denis do Estevam do Leandro do Maceió do Paraíso do Patrick do Pedro Henrique do Rafael Pascoal do Renan Nunes do Ronaldo do Rony do Tales esses jogadores tem contrato o Robson já renovou o contrato dele mas existe uma possibilidade de ser emprestado no segundo semestre e desses jogadores com contratos vencendo nós já falamos aqui do Tomazelli do Tauan que a portuguesa já fez aí uma proposta para eles de renovação e está aguardando o retorno deles em relação a essa renovação de contrato também teria uma possibilidade de empréstimo no segundo semestre mas o cenário é mais ou menos esse como eu falei aqui muitos jovens da base com alguns jogadores um pouco mais experientes um pouco mais rodados que ainda tem contrato aí com a portuguesa para esse segundo semestre o Marco Antônio diz aqui que lindo seria ganharmos a Copa Paulista ter um calendário completo com Série D Paulistão e Copa do Brasil seria um sonho né e o Felipe você acredita que todo time titular na Copinha tem condições de disputar a Copa Paulista acho que o Portela o Cauã e o Jonathan não foram integrados ao time profissional certo olha tem jogadores do Sub-20 da Copinha que podem passar a integrar esse elenco tem jogador voltando de empréstimo no caso do Cadira é o caso do próprio Portela que foram emprestados aí um para o São Caetano outro para o Penapolense que vão voltar eu não acho que é pegar o time do Sub-20 ou o time da Copinha colocar na Copa Paulista não acho isso mas eu acho que tem que haver uma mescla e eu acho importante essa movimentação da Portuguesa em relação ao Robson ao Tauan e ao Tomazella por mais que haja essa possibilidade de empréstimo deles se eles ficarem são lideranças importantes para poder trabalhar junto com esses jovens da base entregar só para a base tudo bem o Português não vai ter tanta responsabilidade nessa Copa Paulista mas pensando de forma competitiva em busca por título eu acho que não é bem o caminho é ter essa estrutura mas com algumas lideranças importantes talvez algumas captações de fora para você ir trabalhando na Copa Paulista e ali vendo se tem condição de ficar para o Campeonato Paulista do ano que vem bom pessoal passei aqui por pelo menos um comentário de cada um que interagiu conosco agradeço a todos a todo mundo que deixou o seu like todo mundo que se inscreveu todo mundo que tem se tornado membro aqui do canal Paixão Lusa agradecer ao nosso Arthur Marinho Marconi nos trabalhos técnicos e lembrar que amanhã às oito da noite tem Paixão Lusa no ar e a gente claro espera vocês aí do outro lado da telinha até lá pessoal Acabamos de apresentar Paixão Lusa a nação rubroverde tomou conhecimento de tudo o que aconteceu hoje no seu clube de coração Paixão Lusa Portuguesas o maior espaço dedicado ao único clube sem rejeição no Brasil apresentação Antônio Quintal Portuguesas Tchau Tchau